Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco Pimenta. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Ouviramos também a alocação da história estadual do Bruno José Pacheco. Agora está agora o Raquedro Pereira Guimarães. Delegações do município de Paracatu, Delegação do Colégio Atenas. A história atual do presidente J.KG Oliveira e o Basanti. a história atual do presidente J.KG Oliveira e o Basanti. Delegações do município de Paracatô, 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 Qual o motor de carro? Delegação da Escola Estadual do Toro Vigípio de Belo Prego! Delegação IFTM Campos Maracadu! Uhhh Uhhh Uhhhhhhhh! Uhhhhhhhh effectively Tchau, tchau. Tchau, tchau.